Pascão Beach Numa nave espacial Certo de que além do acima é uma jornada Eu quero ir pro espaço cederás Nessa vida passageira eu vou contigo Até o fim da nave espacial Certo de que além do acima é uma jornada Eu quero ir pro espaço cederás Nessa vida passageira eu vou contigo Até o quanto as empresas foram Difícil é te ver de novo Na mesma frequência de um outro planeta longe De órbita tão distante De suma excelência Seu canto deixou saudade Tão valiosa chave Que trago no peito Ultrapassando o limite A atmosfera foi curada Vai sobreviver Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade E a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um E no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino O sonho ainda existe O céu e a terra vão se unir Na nova espacial Certo de que além do acima é uma jornada Eu quero ir pro espaço cederás Nessa vida passageira eu vou contigo Até o fim da nave espacial Passageira até o fim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Nessa vida passageira eu vou contigo Até o fim